Há exatamente um mês do início da Copa do Mundo, o ministro Aldo Rebelo também falou sobre a expectativa em relação ao Mundial. A expectativa é a melhor possível. Claro que as pessoas esperam que o Brasil realize uma grande Copa. O país tem credenciais. Nós somos a sétima economia do planeta. Nós temos a agricultura mais competitiva do mundo. É um país que fabrica de aviões a computadores. Nós somos um continente. Nós somos uma população pacífica. E acho que o mundo espera, portanto, que a festa da Copa seja a altura do que todos esperam do Brasil.